Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu trouxe porque vocês pediram duas rações super prêmio que estão fazendo muito sucesso. Dois lançamentos. Um é de uma empresa muito famosa que a linha Prêmio Especial já fazia muito sucesso. E a outra é vendida exclusivamente na internet. E a galera teve muita propaganda divulgada no Instagram, no YouTube, em vários lugares. E começou a perguntar, mas professor, será que essa ração é boa? Nesse vídeo a gente vai te mostrar as duas rações. Já vou te falar um pouquinho dela. E depois eu vou testar, avaliar na prática como que ela vai ser. E detalhe, muita gente tá me pedindo também que eu traga Biocare, Biocare Power. Família, eu não estou encontrando essa ração na minha região. Nas lojas online tradicional, eu não encontro onde o frete é grátis pra cá. E nas lojas onde tem online, o frete pra cá é muito caro. Mas eu vou trazer, se tu quer que eu traga Biocare, deixa o like e comenta. Traz Biocare, professor. Porque eu vou fazer porque vocês estão querendo muito. E não deixa de ver duas rações pra acabar com carrapato com pulga. Olha depois esse vídeo porque ele vai te ajudar muito no combate. Ainda mais agora que tá chegando o verão. Já compartilha, deixa o like, te inscreve e ativa aqui. Esse sininho tem muito vídeo novo de ração vindo. Super diga suplementos. Tu não vai querer perder nenhum deles. Então família, o primeiro é um lançamento que tá fazendo sucesso na internet. A galera tá comprando. E eu resolvi comprar porque vocês pediram bastante. E começaram a enviar muitas perguntas. Eu vou te mostrar ela e depois eu volto pra gente detalhar, mapear. Olha. E aí E aí E aí E aí É a ração liva. A primeira grande pergunta que todo mundo faz é, ela tem proposta natural? Então, família, ela não tem proposta natural. Por quê? Porque ela vai ter transgênico e ela tem BHA. Então, ela não é uma ração com uma proposta natural. Muita gente vendo a embalagem branca, liva, vê algum detalhe na embalagem e pensa, é natural. Não, família, é uma ração comum nesse ponto e não tem nenhuma proposta de natural. Nem o nome ela tem de natural, pra falar a verdade. E ela não é barata. 10 quilos e 100 gramas dela está R$ 162,90. O que faz o quilo sair R$ 16,12. Ou seja, para uma ração super prêmio sem proposta natural, ela tem que ser muito boa na prática pra ela valer a pena. Será que ela vai ser? Tu já comprou essa ração? Comenta aqui como que está sendo o resultado aí na tua casa. Ela tem bons níveis, eu diria até ótimos. Talvez por isso ela pode ser um pouquinho mais cara. 26% de proteína, excelente. 14% de estratetério, gostei bastante. E o que mais me surpreendeu foi a energia metabolizável da ração liva. Ela vai ter 4 mil de energia metabolizável. Um espetáculo. A composição vai ter farinha de vísceres e farinha de torresmo. O que é uma boa composição para uma super prêmio. Ela também vai ter bons plus. Ela veio numa embalagem bonita, numa embalagem resistente. Em breve eu vou te mostrar um vídeo só dela pra gente abrir, ver o grão, comentar detalhadamente. E também vou analisá-la na prática. Se ela é tudo isso que estão falando ou não. Porque a propaganda, tu já sabe, propaganda o papel aceita tudo. É na prática que a gente vai ver se realmente essa ração é boa ou não é. Tu já usou essa ração? Comenta aqui. Já viu falar dessa ração? Comenta também o que tu tá achando. A segunda ração vem de uma linha de rações que tem feito muito sucesso. É uma marca famosa. Eu vou te mostrar ela e depois eu volto. É uma super prêmio também. Olha. Eu vou te mostrar essa ração. Isso mesmo. A ração Zupi Advanced. A gente fez até um vídeo no lançamento dessa ração que tu pode dar uma olhadinha. E vocês pediram, traz, 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 professor. E como vocês mandam no canal, eu comprei e tô trazendo pra gente avaliar. Ela é mais barata que a ração anterior e também é uma super prêmio. 15 quilos dela vai estar R$ 235,90. O que faz o quilo sair R$ 17,72. Ela também não tem uma proposta natural, porque ela vai ter transgênico e conservantes artificiais BHT. Os níveis. 28% de proteína, top de linha. 14% de estratetério, excelente. 3.700 de energia metabolizável. Aqui eu acho que ela poderia ser um pouco mais forte. Pronto, falei. 3.700 de energia metabolizável. Digamos que a gente encontra até prêmio especial com essa energia metabolizável. Super prêmio pode ser acima de 3.800. Pelo menos é a minha opinião. E a composição? A composição dela agrada demais. Ela vai garantir o mínimo de 20% de farinha de vísceras. Excelente. E ainda vai ter ovo em pó. Ela também é uma ração bem completa, assim como a liva. Então a gente está apostando nessas duas rações. O que a gente quer é que elas sejam boas realmente na prática. Eu já estou analisando elas. Tu vai ver na sequência aqui no canal o vídeo da compra. Depois eu vou te trazer o resultado. Tu já usou a Zupi Advanced? Comenta aqui o que tu achou dela. Como eu estou muito empolgado, comenta qual ração que tu quer que eu traga para o canal. Vai comentando, porque eu tenho uma lista. E eu estou anotando sempre as mais pedidas. Eu posso não responder todos os comentários. Porque às vezes é difícil. Tem mais de mil comentários em todos os vídeos do canal. Mas eu vou ler. E eu vou trazer as rações mais pedidas para você. Agora eu te peço. Compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. Deixa um like, te inscreve e ativa aqui esse sininho. Tem cada vídeo novo de ração que eu estou chegando. Tu quer que eu traga algum suplemento especial? Comenta o suplemento que tu quer. Porque eu vou trazer. E eu vou ficando aqui com o que? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações. O canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.